Protestos contra a reforma da Previdência marcaram o dia no Oeste Paulista. Entre os profissionais que aderiram ao movimento estavam professores, o que resultou em aulas suspensas. Essa escola na zona norte de Presidente Prudente suspendeu completamente as aulas, segundo funcionários. Foi uma das nove unidades na cidade que aderiram à paralisação, conforme a APOSP. Os professores também participaram de um protesto feito pelo centro da cidade, numa passeata contra a reforma da Previdência, que, de acordo com o sindicato da categoria, prevê corte na aposentadoria especial dos profissionais da educação e eles também reivindicam reajuste salarial. Em outras escolas, como essa na Coab, os alunos tiveram apenas as provas durante a manhã e depois foram liberados.